Uma operação chamada Operação Reset foi posta em prática como parte de um cronograma da Secretaria de Justiça para controlar a segurança dos presídios. Essa operação aconteceu no complexo que fica na cidade de Altos. Eu estou recebendo aqui o secretário Carlos Augusto, coronel Carlos Augusto, secretário de Justiça. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Cidade Verde. Prazer estar com vocês. Coronel, esse trabalho foi feito hoje pela manhã. Como é que ele funcionou e qual era o objetivo de se fazer uma operação dentro de um presídio? Na verdade, Joelson, nós temos hoje uma população carcerária em todo o estado do Piauí, em torno de 6 mil apenados. Pessoas que cumprem pena e pesos provisórios também. E o complexo penitenciário de Altos, nós temos ali cerca de 2 mil pessoas que cumprem pena. Certo. É determinado pela justiça do nosso estado. E nós fizemos uma operação hoje da garantia da lei da ordem mesmo. em uma unidade com mais de mil detentos. Mil pessoas. Nós temos 1.028 pessoas hoje no complexo, na penitenciária, na CPA. Certo. Essa que nós estamos vendo aí nas imagens. É, que nós estamos vendo na imagem. Ali fica perto da Major César. Ao lado da Major César. Ao lado. Nós temos, tivemos a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal. Que nós agradecemos. Não, nós não levamos os cães. Não, não levamos os cães. E também da Polícia Penal. Nós temos um sistema de cumprimento de pena aí, que nós temos todo um cuidado com as pessoas que cumprem pena, com as pessoas que visitam, né? E essa é mais para garantir a segurança mesmo. Uma inspeção de constatação mesmo de como é que nós estamos fazendo. Porque, à medida que você faz um verdadeiro pente fino nos pavilhões, a gente pode ter o resultado aí do que passa do dia a dia para dentro dos presídios. A gente viu aí que o secretário de Segurança, Chico Lucas, também estava lá conosco. Deixa eu botar essas imagens novamente, porque eu gostaria que o secretário pudesse também comentar um pouco daquilo que a gente vai ver. Bom, aí são as imagens do alto do complexo. Aí a entrada da Major César, para você ver como fica perto, né? Uma da outra. Ao lado. E aí as unidades que trabalharam, as polícias integradas trabalhando na proteção dessa unidade, o uso do helicóptero para reforçar a segurança. E aí é que eu queria ver com o senhor. Esse complexo, essas imagens que nós estamos vendo, são de áreas já do presídio e tem uma área de cima. Essa daí, ó. Pronto. Ela fica em cima das celas? Ela fica em cima das celas. Hoje, as celas desse presídio, elas são todas acionadas no andar de cima. Entendi. Entendeu? Então, ninguém abre porta. Ninguém abre porta de cela, não tem mais aquele bate cadeado aí para você abrir. Ele tem um comando em cima no pavilhão superior. É um presídio dos mais modernos que nós temos no Piauí. Então, se a gente puder ver essa imagem de novo. Olha só, o acionamento... Olha aí, ó. Olha o acionamento dela lá. Então, esses policiais, esses agentes penitenciários, estão, policiais prisionais, né? É. Estão no nível acima das celas e abrem e fecham a porta das celas por esse sistema. É comandada na parte superior. Tá. Por que isso? É um protocolo de segurança das novas unidades do que tem sido construído hoje no país. Esse é um presídio nos padrões de... não de segurança máxima, porque o de segurança máxima, ele ainda é mais rígido ainda, às vezes, é eletrônico, é comandado de uma sala. Mas é um protocolo de segurança, certo? Para, principalmente, para quem trabalha dentro da unidade. Os presos que estão nesse presídio, eles têm que perfil? Que grau de periculo? Pronto. Joel, você tem até uma excelente pergunta. Primeiro, a grande maioria é preso provisório. Aí é dentro das celas. Aí é dentro das celas. Dentro das celas. É, nós estamos fazendo a busca... Batendo em paredes. Batendo em paredes, constatando, verificando o que... se tem algum dano, certo? Algum reparo a fazer também. Tá. Mas, assim, o perfil dos presos aí, primeiro, quase a totalidade é preso provisório. É a porta de entrada hoje do sistema e a CPA, por isso... Antiga Casa de Custódia. É, antiga Casa de Custódia. Hoje, a Casa de Custódia é sentenciado e o perfil da Casa de Custódia nós dialogamos para a CPA pelo perfil de segurança do presídio aí. Mas, assim, a respeito do perfil, nós, da Secretaria de Justiça, e é um trabalho que nós estamos finalizando agora, dia 15 de julho, certo, o censo penitenciário. No dia 15 de julho eu vou saber quantos eu tenho, de fato, dentro de cada unidade e o perfil de quem cumpre pena no Estado do Piauí. Quantos presos provisórios, quantos presos condenados, quantos são defendidos pela Defensoria, a cor, quem tem o primeiro grau, quem não tem, quem é a nova... Para a gente poder direcionar aqui uma política de resultado, sobretudo. Porque, eu tenho dito sempre, a segurança pública, ela se completa no sistema de cumprimento de pena. Nós temos o trabalho valoroso da Polícia Militar na ostensividade, da Polícia Civil na investigação, as duas na prisão deles. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande de construir um sistema penitenciário que nós possamos trabalhar em cada unidade para levar as pessoas que cumprem a possibilidade de se ressocializar. O Estado tem essa obrigação. Nós temos recebido esse apoio, inclusive, do governador Rafael Fonteiro. Nós estamos reformando várias unidades, porque, assim, de forma bem transparente, as unidades de cumprimento de pena do Piauí e do Brasil inteiro, elas não foram construídas com esse olhar de ressocialização. Então, nós temos que adaptar as nossas unidades, nós temos que ter sala de aulas, nós temos que ter... Por exemplo, a Major César já é um campo agrícola, nós já temos um trabalho intenso lá nessa questão da agricultura. Mas nós precisamos implementar o que está sendo implementado em vários estados do Brasil, boas experiências. Essas presídios foram construídos sem essa ideia ou a filosofia de ressocialização. É, sem a filosofia. Elas foram, na época, construídas com que filosofia? Que mentalidade? De prisão apenas, de tirar de circulação. De colocar o camarada ali dentro. Colocar o camarada ali dentro. Tirar da rua. Tirar da rua. Certo. Agora, hoje não. Hoje nós temos, por exemplo, nós estamos reformando a irmã Guido. Então, a irmã Guido será reformada e vai ter mais salas de aulas. Nós temos, ao lado da irmã Guido, a agrofloresta, que é um projeto belíssimo, que eu já peguei em andamento. Nós estamos dando continuidade. Nós chegamos ali ao lado da irmã Guido, nós temos 20 presos, 30 presos, com facão na mão, pessoas que com pena, produzindo alimentos. E você vê que eles entram e retornam na normalidade. É uma oportunidade que eles estão tendo de ser ressocializados. Nós vamos implementar em todas as unidades o trabalho e o estudo. Estamos adquirindo 10 fábricas de bloco de cimento para produzir. Nós temos uma na Major César. Nós produzimos essa questão de hortas em praticamente todas hoje, mas é muito pouco o número de pessoas que a gente utiliza para fazer isso. Nós temos hoje quase 6 mil pessoas. Nós temos que colocar a grande maioria da massa carcerária para produzir, porque o preso é caro para a sociedade. Hoje, 6 mil presos, aproximadamente. O número vai sair mesmo depois do censo. Vai, vai sair do censo com o perfil de cada um que cumpre pena no Estado do Piauí. Facções criminosas ainda preocupam vocês? A facção criminosa é uma grande preocupação fora e dentro do sistema carcerário. Todas as operações que a gente faz para garantir a lei e a ordem, a preocupação principal é com a facção criminosa. Por quê? Porque hoje, no presídio, elas estão praticamente incomunicáveis com o mundo exterior, porque nós temos hoje um sistema de segurança que praticamente andula essa questão de celular dentro das telas, de se comunicar com o mundo exterior, que isso era mais comum no passado. O bloqueio de sinal. É, o bloqueio de sinal e também o bloqueio da possibilidade de entrar aparelho celular na unidade. Mas as facções criminosas, elas sempre nos preocupam, porque elas são uma realidade, e ela é presente, certo, em praticamente todas as unidades. Essa unidade especificamente, nós identificamos lá, dos 1.028, cerca de 300, somente do PCC e mais de 200, bonde dos 40. São separados, certo, com uma ala no meio que é neutro, que não participam de facções criminosas. Mas é uma realidade e nós estamos trabalhando bastante, porque o controle é da segurança dentro dos presídios, ela é do Estado. Assim como há de se ressaltar aqui o importante trabalho que tem sido feito no Estado do Piauí, principalmente nos últimos meses, nesse combate às facções pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, aí sob o comando do nosso secretário Chico Lucas. Eu quero agradecer ao senhor, secretário. Obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. À disposição. Muito obrigado. Um abraço. Trabalho feito, então, da Operação, hoje, a Operação Reset, lá na Penitenciária de Autos, Secretaria de Justiça e Secretaria de Segurança.